Nós chegamos tão longe, meu amor, quer que eu te conte? Nossa história tem um monte de emoções e furacões Foi tudo muito bom, foi tudo muito show Ao toque desse som, me arrepio de lembrar Na tua pele eu tocar na sua boca Eu beijar, teu pescoço eu cheirar Teu corpo eu delirar, teu cheiro a me encantar We have came so far My life was changed, when I took my hand My heart down the sand, my cash was losing This music here detain Envelhecerei, tudo bem, sorrio se está bem Cada manhã no café penso em você como ninguém Essa ideia que provém, rá, e também Viva com o que tem, viva com sua luz, viva com seu amor, viva com sua essência Viva a transcendência Viva a transcendência Viva a transcendência Viva a buenos dias, viva com sua alma, viva com sua alma Viva a transcendência Viva a transcendência Tchau, tchau Tchau, tchau